Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná. Sétimo ano ensino religioso, que não é aula de religião, é o conhecimento sobre a diversidade cultural e religiosa do Brasil. E o objetivo desta aula é conhecer o conceito, a definição de mitologia como um conhecimento diferente das cosmovisões. Reconhecer as diferenças entre conto, lenda, fábula e mito. Bom, para refletir, como todas as coisas que existem foram criadas? O que havia antes do tempo e do espaço? E de que forma nós sabemos a origem de todas as coisas se nós não estávamos lá? Como que o ser humano pode falar da origem de tudo se não tinha ninguém lá? Bem, modernamente, mito soa como algo que não é verdade. Quando a gente quer falar de algo que não é verdade, fala isso é mito. Ou seja, quanto mais ciência e conhecimento a gente tem, menos mito. Porque mito sempre está ligado à alegoria, à fantasmagoria. Mito é coisa que não é verdade. A gente não pode acreditar no mito, e sim na ciência. Bom, mas originalmente, mito era a palavra meien, olho fechado. Ou seja, quem está com o olho fechado, quem não acredita em nada, quem não enxerga nada, acredita no mito. Ou seja, mito tinha a ver com os mistérios, com as coisas do passado, da origem de tudo. Por isso, os mitos procuram explicar os segredos da criação. Os mitos são narrativa, histórias sobre um passado bem distante, mesmo antes de haver o tempo, que dá sentido à vida para as pessoas que estão ali de olho fechado, de acordo com a explicação etimológica da palavra. São histórias contadas e recontadas pelos mais velhos para os mais novos, e são transmitidos de geração em geração. Os mitos são narrativas fabulosas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, baseado em deuses, forças sobrenaturais e a mitologia é o estudo dos mitos. Por isso, então, que a gente acaba dizendo que mito não é verdade. Mas você já ouviu alguma história sobre como tudo foi criado? E os mitos? Você conhece algum mito? Sabe a diferença entre mito, conto, lenda e fábula? Bom, vamos fazer uma atividade para início de conversa. Você conhece algum caos, alguma lenda, conto popular da sua cidade ou da sua região? Faça um texto por escrito para organizar as ideias sobre a história que você conhece. Depois dessa nossa aula, você pode gravar um vídeo contando esse conto, lenda, caos que você escreveu. Ou também pode gravar uma pessoa da sua família contando essa ideia relatada. Mas agora, nesta atividade, você só vai escrever um conto, lenda, mito, fábula que você conheça aí da sua cidade, da sua região. Então, tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná. E aí 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 Se inscreva. 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 A fábula também é um tipo de conto. Ou ainda pode ser um tipo de mito. Mas na fábula. Se inscreva. Escolha uma das lendas. Conto, conto. E aí 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 E aí